O Samsung Série 9 é considerado o notebook mais leve do mundo. E estamos aqui hoje para lançar um desafio. A FENAC quer levitar esse notebook. Eu duvido que ela consiga. Se você também duvida, participe do concurso Eu Duvido FENAC. Para saber mais sobre esse concurso, entre na nossa página do Facebook e o concurso vai até o dia 3 de junho. Então corre!